Música nova É do verão Aí ó Bora ver que pega mais 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 Bota a mão na cabeça e vai no chão Vem que vem, vai, vai, vai Atenção, cajuntiva Vem que vem Eu disse é um papapá Dois papapá Três papapá Quatro papapá Vambora Dois papapá Dois papapá Bota a mão na cabeça e vem que vem Vem que vem – A, 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 a Ela tá pegando e eu também quero ser Ah, 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 ah Ela tá perto ali, eu também quero ver Ah, 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 ah Bora ver que pega mais 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 Roberto Gravações, o Moral da Ilha do Dendê Sai, tu, chamei, chamei, chamei Um papapá, dois papapá, três papapá Um papapá, dois papapá, três papapá Bota a mãozinha na cabeça e bota o chão, mãe Pá, 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 pá Pá, 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 pega ali Ah, 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 ah Pedi um papapá Chora agora, chora agora, chora agora Chora agora Gente, antes de ir embora eu vou filmar esse momento agora O refrão é muito fácil Quando eu falo assim, ó É um papapá, você é soando em dois papapá Um papapá, dois papapá Parou, parou, já é logo comigo, ó É um papapá Três papapá Quatro papapá, todo mundo Um papapá Três papapá Vai no chão, vai no chão Pumbar Vai no chão, vai no chão 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 Obrigado.